Música Xandas Caldeiras é uma depressão com cerca de 2 km de largura, coberta de escoadas lávicas e materiais peroclásticos, resultantes das várias erupções vulcânicas, tendo a última ocorrida em novembro de 2014. Depois de um sono profundo de quase 20 anos, o vulcão voltou a acordar. Isso começou no dia 23 de novembro de 2014, por volta das 9h45 da manhã ou 10h da manhã. Houve primeiro uma explosão com a emissão de piroclastes com gases, formando uma coluna eruptiva que foi avistada a partir, por exemplo, de Santiago e por voo aéreo. Portanto, uma coluna eruptiva de cerca de quase 6 km de altitude. Portanto, uma fase explosiva bem característica do estilo de stromboleano. E depois houve a emissão de lavas que caracteriza a fase efusiva, com a saída de lavas do tipo AA, ou escorriácea, ou áspera, e também a saída de lavas do tipo Paué, que são aquelas lavas que nós chamamos de lavas encordoadas, que têm uma superfície mais lisa. Por volta do meio-dia houve um corte da estrada principal e começou a formar, através da fissura onde se começou a dar a erupção vulcânica, algumas crateras em círculo, portanto, crateras coalescentes. Começou com 3, 4 crateras, depois foi subindo ao longo do flanco do vulcão e deu origem, no máximo, a 7, 8 pequenas crateras. Como eu disse há pouco, a erupção de 2014-2015 deu-se através de uma fissura de orientação nord-nordeste-sul-sudoeste. Portanto, é um estilo do tipo stromboleano, com emissão de gases e também de lavas. Ouvia grito de desespero de quem não queria abandonar as suas residências e de quem via conquistas de uma vida inteira a serem engolidas pela lava. A erupção de 2014 põe a gente um pouco de surpresa, não acaba para perder nossos terrenos, não perder animais, não perder casas e nos até organiza um pouco, devagar, devagar e já está na história. Um espetáculo da natureza, mas que trazia prantos aos seus filhos. Uma imensa coluna de fumaça cobriu toda a região. Nós podemos dizer em termos de libertação de gases que houve a emissão de cerca de 300 mil toneladas de dióxido em chove e uma emissão, mais ou menos, isto é um cálculo, de 100 milhões de toneladas de lava, portanto, atingindo grandes superfícies das caldeiras. As lavas, nós podemos observar, conseguiram atingir espessuras de cerca de 15 a 19 metros de espessura. Esta erupção decorreu durante 77 dias, tendo terminado a 7 de fevereiro de 2015. Cinco meses depois da última erupção, as pessoas já começavam a reconstruir de novo as suas vidas. E como quem está sentindo, sabendo que não se aclarei risco? Claramente não sabemos, mas pode acontecer uma erupção. As pessoas que estão a crer, mas é a natureza. E as pessoas estão tentando construir lugares que têm menos risco, embora é complicado, porque eu também fui para a Universidade de Calverde, meio geólogo, e as suas famílias já estão vivendo em Agosti, nas zonas de alto risco, mas autoridades de atos estão no terreno, sempre estão... Caso ser previsto para acontecer uma erupção, não tem redes de li, redes de sismográficas, não tem trabalho no vulcão, então não consigo informar pessoas se alguma coisa está parecendo acontecer. As casas engolidas são testemunhos dos momentos de tensão vivida na época da erupção. Mas minha vida, para falar de 2014, um pouquinho horrendo com minha filha, só Deus sabe. Minha própria mãe, que passa de mim, não está contando, mas é que está com a conta. É que está com a conta, é que está com a própria, não está... Se me vai refletir para a conta, não está ficando... Não está ficando... Não está ficando completa. Talvez, de vez em quando, o diretor da Nau, quem perde, nem é trabalho, não é terreno que tem quem perde, não está sentindo... Não está sentindo, não está sentindo direita. Por isso, não está lembrado, está em poucas casas, quem prende um de lá baixo, não está morando, para uma hora que está lá morado, quem imagina... Trabalho, quem trabalha com minha menina, que do perder, está convencido ali, quem tem que ser mais controlado, então, eu entro com minha limorinha, com meus filhos. Então, graças a Deus, não está direito, o povo, é que para o mundo, não está rico, mas, não está vivo direito, já está na minha pão de cada dia, então, não está direito. Suma que é que é que é de Chantafrã. O vulcão é um bênção, e ao mesmo tempo é um castigo. Portanto, é um bênção, porque tudo o que eles são, é uma zona fertilíssima, etc., etc. Uma paisagem espetacular, lunar, que vale a pena conhecer, e tudo mais. E, de vez em quando, o Boutinho que paga, digamos, o tributo de Boutentanto. Hoje, seis anos depois, Xandas Caldeiras tem mais de 150 casas com mais de 100 famílias. Sem erupções ou com erupções, dizem nunca desapontar a sua majestade. kurz do Boutinho que servem com Católica. Jogar futebol e também na conversa, descobri que o Eurico é geólogo, então ele deve me contar mais um pouco sobre o vulcão. Dizem-me mais ou menos um escanto de erupção que já tive ali, Buda-Saviflã. Desde a descoberta de Cabo Verde, eu não tenho um histórico de 27 erupções e o último foi em 2014. Hoje ali, à volta, para cores, tem vários tipos de lavas, um escanto que não está conseguindo detectar ali mais ou menos. Tem dois tipos de lavas, tem um lavo A, que é um lavo mais, é um lavo que você consegue remover de seu pedaço e tem aquela lava que é para roi-roi. Ele já é um lavo mais ondulado porque é uma água mais viscosa, então no processo de arrefecimento não ficava para ficar com as fórmulas de ondulados. E já é um material mais duro também. Graças ao esforço das suas gentes, à sua resiliência e ao turismo, a aldeia vai renascendo das cinzas, mas tudo voltou a agravar em 2020 por conta da pandemia. E foi complicado porque já agosto não está no mês de outubro, final de outubro, então, se tudo estava normal, gostei não estava no início daquela época alta, até maio, mais ou menos, abril, maio. A estrutura vulcânica desta ilha foi sendo construída ao longo de milhões de anos. A estrutura vulcânica da Ilha do Fogo é a própria ilha. Portanto, estamos a falar de um grande aparelho vulcânico que emerge do fundo oceânico com cerca de 4 mil metros de profundidade e que apresenta uma altura sensível de 2.829 metros, ou seja, 3 mil metros acima do nível médio das águas do mar. Portanto, é uma estrutura vulcânica com cerca de 7 mil metros. A Ilha do Fogo tem uma forma cónica, portanto, o vulcão apresenta uma posição mais ou menos central. O vulcão do Fogo, a sua altitude, como já referi, é 2.829 metros. Fica situado numa zona plana, que é a Xandas Caldeiras, que se situa mais ou menos, sensivelmente, a 1.100 metros de altitude. Nós podemos observar que uma estrutura vulcânica muito interessante, que é a bordeira ou escarpa vulcânica, que faz, portanto, circunda o vulcão do Fogo. Encontramos também vários conos vulcânicos adventícios, tanto no sopé do vulcão, como na base do vulcão, nas Xandas Caldeiras e fora das Xandas Caldeiras. Portanto, a estrutura vulcânica da Ilha do Fogo foi sendo construída ao longo de milhões de anos. Estamos a falar de uma ilha, sensivelmente, com 7 ou 8 milhões de anos. É a datação absoluta, isotópica. Vários trabalhos assim o indicam. Nós podemos observar que é constituída, basicamente, por rochas basálticas de várias famílias, basaltos olivínicos, basanitos, basanitoides, limburgitos, intercalados com piroclastos, que são materiais vulcânicos de origem explosiva.